Vou não cair essa peste não, vou não cair essa peste não, peste não, peste não, peste não POPBOLA! Salve rapaziada, começando mais um PopBola aqui no nosso canal no Youtube Canal do PopBola que não para de crescer nessa quarentena, impressionante Cada dia mais as pessoas se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando aí no grupo de WhatsApp Porque na quarentena só convidado top, amigo E hoje recebendo mais um convidado sensacional Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de tudo Nosso querido Wilson Gotardo, tudo bem Gotardo? Aí sim! Tudo bem, ralando nesse período de quarentena aqui com vocês Boa! O Gotardo, deixa eu fazer a primeira pergunta pra você Você deve estar acompanhando, né? O que está acontecendo aí no mundo do futebol Na Alemanha a bola já vai começar a rolar Está tendo um ensaio aqui no Brasil Pra voltarem já com os treinamentos Pra daqui a um tempo partidas acontecendo Qual a tua posição sobre a volta ou não do futebol? Especificamente aqui no Brasil Eu estava ouvindo uma matéria sobre Taiwan hoje pela manhã E lá o esporte não parou, né? As atividades continuaram, né? Mas o porquê será disso, né? É o que eu entendi que foi a disciplina do povo, né? A conscientização tem que ser cada um fazer a sua Existem umas ordens, protocolos e tudo mais Mas acho que cada um pode desenvolver o seu método, a sua maneira de ser e tomar os seus cuidados, né? E o que eu vi no... Passou assim um vídeo do estádio Não tinha torcida Ou seja, havia um distanciamento Tinha uns bonecos, de repente um torcedor aqui, outro lá Ou seja, estão as pessoas respeitando a higienização que tem que ser feita O uso de máscara e etc, né? Mas o distanciamento também Mas isso é uma educação, uma disciplina É a disciplina asiática, né? Que é diferente da disciplina Imagina no Brasil, né, cara? Americano, latino, por exemplo Na Alemanha, por exemplo, tem a proibição Pra ter o jogo, tem uma série de regras Inclusive você não pode comemorar o gol Você não pode abraçar ninguém No Brasil vai ser bem difícil isso acontecer Imagina o cara faz um gol de bicicleta Não vai comemorar, não vai abraçar o cara Pular em cima Vai ser difícil, né, Gotar? Bem difícil, que é o melhor momento, né? Do futebol é o gol, né? Onde você derruba, quebra nas barreiras As ideias todas E tem pra extravasar, né? Aquela energia toda, enfim É como na Espanha Parece que criaram uma regra lá Que o atleta agora não pode cuspir no gramado Ou seja, ele tá ali De repente vem uma moça com um inseto Entrou na boca, como é que faz? Ele vai ter que pegar um lenço, alguma coisa Colocar na boca E o jogador de futebol costuma pra caramba cuspir, né? Impressionante É o hábito, né? É o hábito do jogador brasileiro aqui Não sei se brasileiro Eu reparo brasileiro Não sei se no mundo é assim Geral É inocentável No teu período de hidratação Que você tem lá, aqueles 20 minutos Você vai hidratar, molha Cuspir, pô Sei lá É algo assim É natural Higiene É uma higiene, né? Não vai cuspir no pé do outro, né? Nada disso, né? Vai ter que ter um baldinho Tipo boxe agora O cara vai andar com um baldinho Cuspir aqui, cuspir aqui Tipo O problema todo nisso tudo que eu tô vendo É o seguinte É que vai ter tanta regra Que o cara vai esquecer de jogar, né, cara? Porque ele, porra Vou fazer aqui Mas eu tenho que pensar Que eu não posso cuspir Eu tenho que pensar Que eu não posso isso Eu tenho que... Abraçar Até virar um hábito Vai dar muita confusão Isso aí, rapaz Até virar hábito Porque até depois você fica automático Né? Cara, não posso fazer isso Agora no início vai ser complicado mesmo Araújo falou da Alemanha aí Parece que tem estádio lá Pra 40, 50 mil pessoas Que eles vão liberar Quando voltar o campeonato 300 pessoas 300 torcedores dentro do estádio Distribuídos ali Pra todo mundo manter aquela distância Enfim Vai ser aos poucos Só provocando o Gotardo É o que dava ali em média Os jogos do Botafogo, né, Gotardo? O Gotardo pegou a época boa, porra É, porra Fala aí, Lopes O Gotardo, cara Foi campeão de tudo, porra Ganhou o Flamengo Foi campeão brasileiro do Flamengo Campeão dos campeões Campeão pelo Botafogo Cruzeiro Porra, aí é até sacanagem Falar da carreira do cara O Gotardo Eu tenho um baita orgulho De estar conversando com o Gotardo Já tive a oportunidade de trabalhar Fiz uma participação com ele Num projeto Lá atrás Numa Copa do Mundo Dessa aí Não sei se ele vai lembrar Da Antártica, eu acho Era de uma cerveja Que a gente sentava Trocava ideias sobre futebol E eu falei Puta, tô do lado do meu ídolo Assim, né O cara foi ídolo Lembra disso, Gotardo? A gente fez com aquela Valdetaro, né Aquela Luísa Valdetaro Apresentando A gente veio a falecer já Um senhor, né Tinha Isso aí Eu não me lembro quem era Mas é isso aí mesmo Foi essa época mesmo As copas lá Da década de 50 De saber de tudo Isso, isso Foi muito bacana Foi legal E eu fiquei muito orgulhoso De participar do lado do Gotardo Que foi ídolo Capitão Dos títulos mais importantes Do Botafogo Mas o Tavares falou do Flamengo E eu queria fazer Primeiro dizer que o Gotardo As pessoas falam muito Oh, Gotardo, xerifão Gotardo, zagueiro raiz Era isso Mas era muito mais que isso, cara Era um cara de liderança Era um cara que saía Sabia sair pro jogo Não era caneleiro Botinudo, botinudo E não era violento, não, cara Isso aí também criaram Essa parada aí, né, cara É só xerifão Não era só, não Mas beleza Os grupos do Botafogo Que você trabalhou Eram grupos tranquilos Pelo menos pro pessoal Pro consumo externo Tinha uma galera boa Cabeça e tal Porra, mas aquele elenco De 92 do Flamengo, cara Só tinha maluco, cara E você e o Júnior Era você e o Júnior E o resto era só maluco Paulo, hoje Mas como é que era lidar Com esses caras Segurar esses caras lá Capitão É, assim Eu acho que o zagueiro Tem que ser zagueiro, né? O zagueiro que só quer jogar Na base da técnica Só, né Refinado Como se fala assim Jogar de terno Ele tá na posição errada Ele tem que ser Meio atacante Atacante Zagueiro Inevitavelmente Vai haver um choque, né? Às vezes eu pedia licença Por favor Mas eles não me ouviam Aí tinha que quebrar a porta Aí até Falei pro Alex O Alex O Meia Ele falou que um dia Eu deixei uma tatuagem Na canela dele Uma lembrancinha, né Alex? Uma lembrancinha E de graça, né Gutardo? Porque o pessoal paga Para o Totó Você fez de graça De graça É Um carimbo, né? Não é brincadeira a parte Esse elenco do Flamengo Já eles cresceram juntos, né? Todos aqueles atletas Ganharam tudo na base Eles chegaram lá em cima juntos A situação era uma situação assim Era quase que um montinho Vamos da base Para lá para cima Lembra aí para a galera Lembra para a galera, Gotardo Você tinha acabado de vir Do Botafogo, quer dizer Tinha aquele estranhamento Pô, o cara é Botafogo E aí chegou lá Ganhou o Carioca Depois ganhou o Brasileiro Quer dizer Você ganhou três vezes em seguida, né? Duas pelo Botafogo E uma para o Flamengo, não é isso? É, três vezes E cada um tinha uma maneira de ser O Alcindo, por exemplo Era engraçado A gente estava correndo assim Acho que a minha primeira corrida Ele lá no fundo da fila Ô, Gotardo Quanto que é o seu salário? Eu falei Pô O cara mal chegou, cara Já quer saber o salário do cara É só maluco, né, cara? Mas essa final de 92 Você achou que ia ser tão fácil Para o Flamengo Era aquele time do Botafogo Era muito bom, né, Lopes? Aquele time do Botafogo Era melhor, era melhor Era muito bom, era melhor 3x0 no primeiro jogo O Flamengo acabou Com o campeonato Naquela primeira partida, né? Não, nunca imaginamos Como seria fácil Um dia quando o Botafogo Era o favorito, né? Era O campeonato com mais pontos Que o Flamengo, né? Acho que nós ficamos em terceiro Ou o segundo Com mais pontos A gente entrou pela pontuação O Vasco é que eliminou o terceiro O quarto O Vasco foi ganhou em São Paulo Foi o Vasco ganhou em São Paulo Que a torcida começou a gritar entrega, entrega, entrega Porque ia classificar o Flamengo O que nós demos pra vocês É, sim É, eu lembro O Flamengo jogou muita bola nesse ano Fácil demais aquele jogo, Gotardo Então, aí esse jogo é o seguinte Nós vimos a forma do Botafogo jogar A gente estudava, né? O Carlinhos Violino era um treinador assim Muito simples, muito humilde Deixava todo mundo participar das preeleções Ele tinha um quadro negro assim Ele tinha com giz, né? Escrevia cada nome de atleta do adversário Qualidades e defeitos Escrevia assim na frente, né? E a gente trabalhava em cima de discutir Esses temas de cada um, né? Aí, meio que nós, jogadores assim Mais defensivos Que tinha a ideia de marcação Que é importante marcar Criamos uma forma de anular o Valdeir O Dias O Dias E o Renato Gaúcho O Renato Gaúcho meio que não aceitou Ficar na extrema direita É E uma escalação que ajudou muito O Flamengo Foi a ida do... A escalação do Valber Foi na lateral esquerda Porque o Valber Vinha comendo a bola Jogando de volante também, né? Volante É, jogando muito a bola Que eu acho até que Era a posição melhor pra ele De todos Era volante mesmo Porque ele sabia jogar Perna comprida Dá umas arrancadas muito Bem feitas, né? Transição bem feita Isso aí Quando o Botafogo Ainda não Perdeu aquela harmonia de jogo Nós aproveitamos E fizemos três gols Eles ficaram meio assim Barata tonta Não acreditavam Que tava acontecendo Eu tava nesse jogo Eu tava nesse jogo A gente viu o descontrole A discussão entre eles ali Dias, Renato O Vaso Alberto Santos Tentando resolver Mas não tava conseguindo, né? Chicão foi expulso, né? Chicão, né? Chicão, né? O Chicão, exatamente Foi no segundo jogo Ele foi expulso? Não Não, foi expulso No primeiro jogo No primeiro jogo Jogou o piquete, né? Segundo, foi? O Chicão, ele teve Uma média de gols absurda Absurda? Dois gols por jogo No Botafogo É É um negócio absurdo Assim É O Chicão mora em Campinas Lá Se recuperando Tinha até aquela musiquinha, né? Chicão Chicão Cabelo do orelhão Vamos botar, Ador Ele achava que era elogia Porque ele não tava entendendo É ruim, hein? É ruim dele não entender Só voltando nesse jogo Só voltando nesse jogo Aí o Flamengo Ganhou o primeiro jogo Por 3x0 Aí teve aquele churrasco O Renato Gaúcho Chamou o Gaúcho Eram amigos Foram comemorar No Botafogo Não, na verdade Tinha uma aposta, né? Quem perdesse Serviria o churrasco Um pro outro Aí no Botafogo Pegou mal Na história do churrasco Como é que vocês receberam Essa notícia no Flamengo? Pô, Renato Aí, ó Ajudou a gente agora Então O Botafogo começou A perder o título No vestiário Sim Nas suas definições lá Que eu não sei ao certo O que aconteceu Mas que enfraqueceu O jogado do time, né? Mas tenho certeza Que o Gauchão Saudoso Gaúcho Saudoso Gaúcho Ele faria a mesma coisa Se tivesse perdido o jogo Ele ia pagar Sim, porque era uma aposta Era um amigo Era um parceirácio Era muito amigo E não tinha como você falar Vou ficar chateado Mas é lógico Que o torcedor Ele não vai entender isso jamais De um lado nem do outro E eu acho que a animosidade Que existia também No grupo do Botafogo Eles não aceitaram muito Que o Renato fez isso também Estou supondo, tá? Sim Aí no segundo jogo Não teve clima Para isso também, né? É, não E até teve o segundo jogo Que foi o jogo Da arquibancada Da arquibancada Caiu Morreram três torcedores Lá do Flamengo E tal Tinha mais de 120 mil Pessoas dentro do Maracanã O segundo jogo eu não fui Eu vim de casa Mas eu não fui no segundo jogo Chegou a ver o lance Da arquibancada? Botafogo, quando você estava em campo Chegou a ver? A gente estava aquecendo Iniciando aquecimento Aí parou aquecimento Eu achei estranho Assim meio, né? Parou Aí veio uma pessoa Que falou Ah, teve um acidente E tal E estava com a família Ela também, né? Só que a família Não tinha assim Um local específico Ficava nas cadeiras cobertas Ou seja, embaixo Era por ali mesmo, né? É, a cadeira azul Aí o pessoal falou Ah, não, vamos focar no jogo aí Que o pessoal está sendo atendido lá E tal Mas está tudo tranquilo A família de vocês está um pouco do lado ali E tal Foi isso aí Mas foi próximo da tua família, então? Que a galera caiu? É Porque mais ou menos na curva, né? É Naquela família Onde ficou a raça, mais ou menos Isso É É Porque meio que dividia, né? Porque no meio Hoje não tem Mas no meio era cativa Não era todo mundo que podia A cadeira de baixo azul Era cativa Tinha uma carteirinha Então você meio que distribuía Nas duas Ali atrás dos dois gols ali Um para cada lado Antigo Maracanã, né? Antigo Maracanã Antigo Maracanã Então ficava assim Mais na direção do banco Do adversário Ficava atrás do banco Do Flamengo mesmo Porque o Flamengo Você ficou na esquerda ali, né? Você é um cara saudosista? Você tem saudade Daquele antigo Maracanã Vendo o jogo hoje? Ou ainda no Maracanã? Vendo que virou o Maracanã hoje? Eu tenho sim Isso de ver Porque fez parte da minha vida Dizer que da estrutura E da beleza Da comunidade Zero Não sei de saudade nenhuma, não Hoje é muito melhor Mais confortável Tudo novo Funciona tudo bem, né? Mas na época A comparação só é a seguinte Você tinha O formato dos anéis lá, né? Os dois E o pessoal da geral, né? Da geral, né? Parece que tinha uma magia diferente, né? Parece que a magia mudou, né, cara? Mudou Isso mudou Essa é a sensação que eu tenho também Dá pra ouvir a galera da geral xingando? Ô, gotado! Dá pra ouvir, não? Dá pra ouvir tudo, pô Dá pra ouvir Às vezes tinham seus colegas Que ficavam ali atrás do banco também, né? E às vezes tinha Ah, repórter Tinha mulher trabalhando E elas Mas elas eram muito xingadas Essas meninas, sabe? Elas eram xingadas demais Pela torcida E elas se escondiam Elas ficavam atrás, assim Coitado E quando elas apontavam a cabeça pra ver o jogo Os caras xingavam, cara É, antigamente tinha muito essa cultura Eles não viam o jogo Eles ficavam vendo a menina levantada É Antigamente tinha muito essa cultura Essa mania torcida Passava a mulher, neguinho Piranha Piranha Mas a própria galera Que fazia o jogo Atrás do gol Às vezes alfinetava Quem tava jogando Eu fiz um projeto uma vez E tive a oportunidade De ficar num jogo do Fluminense Ali atrás E aí tinha um repórter Até amigo nosso Da imprensa esportiva Que ele ficava xingando o goleiro E aí quando o goleiro Dava aquela olhada pra trás Assim ele falava Informando Não sei o que Não sei o que Não sei o que Dia Que tava falando com a central O Picareta Se teu colega também Mas ele ficava xingando Vai falhar Agora ela vai entrar Agora você vai frangar Agora ela entra Aí o cara dava aquela olhada pra trás Assim Ele fingia que tava falando com a central O repórter também Dá umas alfinetadas Eu não ouviu o nome dele Quem é mesmo Você falou o nome dele? É Fala o nome Fala ou sou covarde Entrega covarde Fala aí É pior do que o cara O Gordano falou uma coisa O Gordano falou uma coisa Que eu falo sempre mesmo O Maracanã realmente Nessa época O velho Maracanã Era sensacional Tinha uma atmosfera fantástica Você chegava no Maracanã Você sentia a vibração e tal Porra Mas não tem comparação Com o que era antigamente Com o que é hoje Com o conforto Em termos de banheiro Por exemplo Você entrava no banheiro Do Maracanã Você pisava em poças De urina O tempo inteiro Era um lixo O Maracanã Era um lixo Hoje está bacana O Maracanã era um lixo Você sentava apertado Todo mundo junto Mas davam 200 mil pessoas Mentira Era 100 mil E os outros 100 Ebolado um em cima do outro Era até perigoso Agora era uma atmosfera Realmente diferente Tem que separar essa história O Gordano tem razão Os túneis Ficavam alagados também Às vezes estivam chovendo Era vergonhoso As pessoas urinavam Capitão Fora Fora do banheiro Ali naquele anel Tem aquela muretinha Que o pessoal vê lá O pessoal urinava Era direto Era um cheiro de misto Pô, era insuportável As pessoas reclamam Desse Maracanã Hoje Beleza Da atmosfera Mas o conforto Não tem nem comparação É por causa da saudade Eu lembro bem Que eu era garoto Lá em Santa Bala do Oeste Então eu via o Maracanã Pelo Canal 100 Sim É Porra Eu via aqueles jogos Assim Clássico e tal E eu estive no Maracanã Com 17 anos Eu era turista Aí eu cheguei naquele espaço Reservado pra turistas E falei Nossa, um dia eu vou jogar aqui Ah, moleque Com 17 anos Eu falei isso aqui Com 19 Eu estava jogando Olha só Porra Tudo muito rápido Santa Bárbara do Oeste Meio que o Amaral falou Terra boa Eu estive lá Gotardo Vai falar do Mundial Que não foi, né Gotardo Daqui a pouco a gente fala Aí também Te derrubaram lá Fala, Calheiro Eu ia perguntar Se for o Gotardo Sobre futebol Essa coisa Eu sou zagueiro Eu sempre fui zagueiro Aquela coisa Mas eu sou mais Um zagueiro Mais truculento Fui zagueiro truculento Você jogou com o Mauro Galvão Que porra Que é um monstro Na zaga Você acha que Essa coisa De terem falado Que o Gotardo É um zagueiro mais Que o Milton Neves É que inventou Essa história aí Que o Gotardo É um zagueiro Meio grosseirão Então Você acha que Isso aí foi invenção Porque você jogou Do lado do Mauro Galvão Que os dois Faziam talvez Uma das melhores duplas De zaga Do Brasil Na época com certeza Pode ser isso? Olha assim É que O Mauro Ele tinha O estilo dele jogar Ele tinha um estilo Até parecido, né Só que o Mauro Jogava muito forte Só que Quando tinha uma jogada Muito forte Às vezes Lá de cima A jogada forte Era do Gotardo A jogada clássica Era do Mauro É verdade Várias vezes aconteceu Eu falei Amor, quer dizer Que só eu que bato É só você que sai jogando Com o Pass Se você sai jogando Com o Pass E erra Porque fui eu que errei Você que atrapalhou Gotardo que atrapalhou Já estava já O protocolo Boa E o meu título O meu título O meu título O Gotardo Paulada Mas ele fala Ele é santista Então ele fica remoendo Aquela derrota Isso É o Botafogo Mas você sabe Você sabe que eu acho Que é O número da camisa Sabia Historicamente Historicamente A camisa 3 É uma camisa Mais truculenta E bizarro Antigamente O sistema de jogo Era assim O atacante O centroavante Que era a referência Ele ficava em cima Do número 3 Ali Aquilo ali Porque não era De movimentação E o quarto zagueiro É taxado Com o homem da sobra É isso aí Se é da sobra O cara joga limpo Ele sai com calção limpo Sai limpo Sai inteiro Então era O zagueiro clássico Foi por isso Que você pegou A 4 no Flamengo No Flamengo Tu era 4 Pra tirar o 3 Quando jogava Com o Baiano O Baiano Centralzão E o quarto zagueiro Seguindo esse raciocínio O Baiano Tinha que usar 33 Que era dupla Seguindo Era 33 O Baiano Tinha mais uns 3 Ou 4 Por aí Que ele ia usar 33 Não só 3 Ele dava uma folga Pra mim Quando ele jogava Eu ficava mais assim Folgadão Sabe? Eu sabia que Ele ia dar conta O trabalho sujo Era dele Eu só ficava assim Vai Não Segura Fica Vai agora Entendeu? Mas afinal Afinal Ataca Ataca Rex Afinal de 92 Se jogou com o Baresi Não foi? O último jogo Foi o Baresi O Baresi Não foi O campeonato Que ele fez Estreou no afinal Aquela batata quente Foi um jogo todo Que eu fiquei O tempo todo Narrando o jogo Com ele Conversando com ele Tranquilizando E o legal E o legal é que Depois do jogo Nós fomos jantar Num restaurante Na Lagoa Ele veio perto de mim E falou assim Pô cara Quero te agradecer Por que você fez no jogo O bacana foi isso É Reconhecimento Só tinha 18 anos Só 18 anos Ele tinha na época É É difícil esse reconhecimento Agora você foi zagueiro Dos bons Numa época também Cara Que assim Cada time Tinha um centroavante Bom Centroavante bom Aí você tinha 400 centroavantes Maravilhosos Espalhados pelo país Então o campeonato brasileiro Era Qual foi o mais sinistro Assim Gostado Falo Porra Hoje eu Vou dormir No tamanho Eu tenho que enfrentar Esse maluco aí Você vai dizer Que eu sou bêbado Da minha parte Mas eu não tive Assim um cara Para me tirar o sono Mas nunca desrespeitei Também Careca Romário Bebeto Serginho Chulapa Marcão Que tinha 2 metros de altura Um Marinho Que era um baixinho Rápido Que jogou na Portuguesa São Paulo Que você não via ele Passar Ele passava por aqui Passava por aqui Você não achava o cara Então eu nunca desrespeitei Nenhum atacante Eu acho que talvez Isso me dava Sempre um conforto Né Dessa lealdade De um colega Para outro Agora Eu fico imaginando Assim Além desses caras todos Que Que eu joguei contra Joguei junto Com o caso do Careca Que eu vi o Careca Jogar muito a bola Careca jogava muito Né Mauro No Guarani Depois joguei contra ele No São Paulo Depois nós vimos todos No NAP Na seleção Fez muita falta Também na seleção De 82 Contra o Bob O Dinamite também Que era um jogador Já estava mais tranquilão Também mais sossegado Mas ele Era muito inteligente Para jogar Você não podia Subestimar a idade dele Mas acho que um jogador Que eu Não joguei contra Mas acho que seria Muito interessante Ele é Adriano Imperador Que era grandão Duelo à parte Sem as dois É Esse próprio ataque Do Botafogo De 92 Era bom Era Valdeir Renato Chicão Vivinho Tinha o Carlos Alberto No meio de campo também Renato Renato Fazer a parede Então eu não encostava nele Para fazer antecipações Como eu não encostava No Sérgio Chulapa Porque ele vinha agarrando Vinha agarrando E soltava os cotovelos O Chulapa Isso que eu ia te perguntar Gotar Você Você teve Não teve um atacante Que você tenha Ficado preocupado Mas tinha Porque o zagueiro Leva muita fama Como eu te falei Zagueiro Já sofri muito com isso De falarem que eu batia Mas tem atacante Que senta a porrada Não tem O pior deles O Sérgio Chulapa Era o pior dele Porque o Sérgio Tem um histórico Que eu vou te falar Pisar goleiro Aquela coisa Tem centroavante Que dá uma porrada Do que zagueiro Não tem? Eu acho que o Sérgio Chulapa Perto de um aqui Que eu vou dizer para vocês Vocês vão se lembrar dele não Acho que não Era uma dama O Sérgio Chulapa Um que jogou na portuguesa Em São Paulo Chamado Toquinho Ponta e direita Toquinho Ponta e direita Era mal o cara? É mesmo? Mal? Mal? Eu era menino Estava começando no Guarani Eu vi as jogadas Naquela época a arbitragem Era diferente também As jogadas que esse rapaz fazia A forma que ele jogava Ele entrava nas divididas Era assustador Assustador Se você vai com o pé firme Você teria uma chance De sair com o entorce Você tira o pé A entorce então A entorce então Era de menos É lucro É lucro Experimento leve Aí eu fui vendo O histórico dele E ele batia Eu não sei Acho que ele tinha Algum problema mental Porque ele batia mesmo E todo Todo zagueiro Batia nele também Só que eram Lesões graves Então eu acho que o Serginho Era mais assim O problema do Serginho Você tinha que evitar Os cotovelos e os punhos Até porque era grandão O Toquinho O Toquinho era muito Muito veloz Tinha muito impacto E ele vinha para dividir E dava os carrinhos também Esse realmente era um que Eu acho que ele teve Uma coleção aí Era mais maldoso Era mais maldoso Não foi muito longe não Eu não lembro desse cara Não foi muito longe Eu lembro Lembro Toquinho todo dia Estava assistindo O jogo Vasco Português Não é aquele Que canta não 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 O Toquinho Ele é um ponta-direita Nunca imaginar Com esse nome Mimoso Toquinho Ponta-direita O Toquinho Cantor Era um bom jogador Joga bem O Toquinho O Gotardo Campeão carioca Em 89 Em 95 Em 89 Já se passaram Quase Mais de 40 anos Foi falta Foi falta Do Maurício Em 95 Foi campeão brasileiro De 89 Já se passaram 40 anos 89 Foi falta 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 Do Maurício Não É o que acontece Naquela Acontece Nos dias de hoje É toque de referência É como no basquete Às vezes você não está Vindo o jogador Você toca nele assim Ele nem viu Ele só estava olhando a bola Ele tocou assim No basquete Aquilo ali Seria falta Antidesportiva Três lances Mais após De bola Mas a gente discutiu isso aqui Outro dia Teve um lance Parecido Alguém que veio olhando a bola Caminhando para trás E o cara Botou a mão nas costas Na Copa do Mundo Na Copa do Mundo O Miranda O cara empurrou o Miranda E fez o gol E o juiz mandou seguir Foi a mesma coisa Aquele toque de referência Que o Gotardo Muito bem falou aí Em cima do Miranda O Miranda subiu No primeiro pau Na Suíça E tinha isso E tinha VAR agora Naquela época Nem VAR teve Aquele título de 89 Eu coloco facilmente Como o título Mais importante Da minha vida Porque eu já era Já adolescente Adulto, né E porra Já passei Minha adolescência toda Sem comemorar um título E tal E aí vieram vocês O senhor Emil Pinheiro E cara Na boa Eu tenho uma gratidão A vocês De 89 E ao Emil Pinheiro Eterno Eu queria que você falasse Um pouco desse Cara Do Emil Pinheiro Que era um cara Fantástico O título de 89 Tem um significado Muito especial Não foi apenas um estadual Hoje em dia O torcedor acha Que é um estadual Não é nada Mas naquela época Era muito Era tudo Para quem vinha De quase 21 anos Sem conquistar nada Você imagina Como para o Corinthians Em 77 Se perguntar para o Corinthians O título mais importante Ele vai lembrar Gol do Basílio Dos 23 anos Quando o Corinthians Saiu da fila Eu acho que alguns De vocês Entravam nesse jogo E cantavam Parabéns Quando o Botafogo Sim Eu Eu cantei Cantavam Todo mundo Todo mundo Um Obrigado Dois Três Quatro Ficavam quase 40 minutos Você vê que eu não esquecia isso Todo jogo para mim Eu ouvia aquilo Aquilo Martirizava Aquilo era É um desastre E quando nós conseguimos Acabar com esse jejum Foi uma emoção Muito forte Eu considero Todas as conquistas Que eu participei Aquela foi mais emocionante Realmente E eu sou muito grato A duas pessoas Nessa conquista Duas pessoas importantes O árbitro da partida Que validou o gol É Não Show Aí Lopes Ninguém foi o segundo Botafogo Fala Botafogo Vai lá Valdir Espinosa Pô Saudoso Saudoso Você ia falar o auxiliar Da bandeira Também Pode ser Também Aí é contigo Aí é contigo Pô Certo Eram dois O Espinosa E o outro O Seu Emil Pinheiro Sim Ele foi fundamental Eu ouço dizer Meu Lopes Que se não fosse o Seu Emil Pinheiro Na ocasião Hoje Com todo o respeito Eu vou dizer isso pra vocês Não quero desmerecer ninguém Mas hoje o Botafogo Está em uma situação Dificílima Talvez aí brigando No nível do América Do Bangu Com todo o respeito Tá Porque naquela A situação era caótica Era muito difícil Eu quando vim pro Botafogo O presidente do Guarani Falou assim pra mim Vai lá pro Rio Pra se ferrar Que tá nove meses De salário atrasado Falou assim E tava Tinha acabado de pagar Vai esses nove meses Que era lei do passe Eu tava preso no clube Mas não tinha contrato Ou seja Eu não tinha salário E quem me ajudava Minha cesta básica Na ocasião Eram as tias da cozinha Do Guarani Que me davam comida E levavam pra casa Caramba Loucura Eu não tenho vergonha de dizer não Porque eu sou grato A aquelas tias Tia Marisa Lembro Até hoje Aparecer E aí eu falei Pra minha esposa Assim ó O negócio já não dá mais Aqui no Guarani Não tem mais como Sustentar A partir de semana que vem Você vai pra casa Do seu pai Você fica lá Eu me viro aqui Vou correr no Taquará Vou correr na rua Vou fazer alguma coisa E alguém vai me ajudar Com alguma coisa E isso aí o Botafogo Apareceu pra me contratar Seu Emil foi Pagou lá 70, 80 mil dólares Me comprou E cheguei no Botafogo Eu tava no paraíso De onde eu vim Tava no paraíso Eu falei O que nove meses Vamos pra cima Vamos pra dentro E treinando em Marechal Tendo uma vida digna Novamente de atleta Então pra mim Foi uma maravilha E aí o seu Emil Ajudava todo mundo Ajudou a pagar faculdade Ajudou o jogador A comprar carro Tirava do bolso Né Guatar Tirava do bolso Do bolso Ele vinha com cheque Um azulzinho lá Sentava lá na sala Tinha um supervisor Edson Bentes Aí ficava assim Entrava um a um Dois a dois Ele dava lá Um bichinho Pro jogador Um valor Pra sustentar Porque o salário Não era ele Que pagava realmente Quem pagava Era o clube Mas falhava E o que sustentava Era o bicho Dava o bicho Dava o bicho literalmente Dava o bicho Eu gosto muito Do Guaraní Tem muitos amigos lá E eu vejo hoje Tem um CT em frente Já tinha na sua época Porque já é precário hoje Eu fico imaginando Na sua época Ali em frente Do outro lado Do Guaraní Do Brito Tem um CT agora Já tinha na sua época Ou não? Então tinha um campo Era só um campo Não tinha nada Era um gramado O grama batataz Aquela grama grossa Só Mais nada Então a gente atravessava A rua Da avenida A princesa Isabel Acho que era Parecido com a princesa E ia só pra lá Tinha uma sala Na musculação O Guaraní Tinha uma estrutura boa Pra época Hoje Absoluta Mas tudo bem Mas as ideias De gestão As ideias diferentes O motivo que me levou A não gostar de mim Porque fui capitão Capitão boca dura Fala demais Tem que Morre pela boca mesmo Mas assim Depende muito do capitão Também Hoje por exemplo A seleção brasileira Tem dificuldades Seríssimas De arrumar um capitão Com personalidade O suficiente E um Gotardo lá É verdade Mas voltando ao Emil É muito legal Que você fale isso Do Emil Pinheiro Porque até o torcedor Botafogo Muitas vezes se esquece Do quão importante Foi a passagem Do Emil Pinheiro lá Com todos os problemas Que ele tinha Ou teve Enfim Não importa Mas ele pegou o Botafogo Uma draga na nada E é isso aí Que o Gotardo falou É a pura realidade O cara Botava a mão De um bolso E ajudava todo mundo E transformou O Botafogo Num time Que acabou sendo Campeão em 89 E muito botafoguense Que o Gotardo Esquece um pouco Como foi importante O Bebeto também Como o Bebeto Foi importante também Bebeto Freitas Bebeto Freitas Mas lá na frente Depois Estamos falando Num momento Trágico Da história do Botafogo De jejum E sem grana Então é importante Que você fale isso Parabéns Gotardo É muito legal O que eu estou Sendo aqui Lopes Ela quer título Ela quer vencer O seu maior rival E quer vencer E quer título O que faz aumentar O número de torcedores São os títulos Títulos Ídolos Os ídolos Os ídolos Os ídolos São formados Às vezes As conquistas Com exceção Do Mendonça Que virou ídolo Sem conquistar nada Isso é raro Acontecer Aí você vê Uma geração Formada ali 89, 90 Depois começou Aquela outra geração 95 Com o Brasileirão Então você tem muita gente Que nasceu ali E ficou Botafoguense Uma geração Através de títulos Eu vou citar Um exemplo Que vocês viram de perto O São Caetano Chegou a duas finais Vice-campeão brasileiro Duas vezes Foi vice-campeão Libertadores E não é grande Não é clube grande Você nem lembra Por que? O que faz o clube ser grande É a sua torcida E o que faz crescer São os ídolos e os títulos E os conquistas É verdade Isso que você falou Isso que você falou Gotardo Agora falando um pouquinho Sobre isso que você falou De ídolo e tal Eu assisti uma entrevista sua Que eu fiquei até um pouco com medo Que você é um cara sério Para cacete Você não dá um grande sorriso Nessa entrevista Gotardo é sério É E aí você falou o seguinte Foi até para o nosso amigo O Rick Aperoni Que você disse o seguinte Que uma coisa que você se arrepende Ele se arrependeu É de não ter tido marketing Não ter feito marketing E aí eu te pergunto Hoje O ídolo Ele tem que ter marketing E o cara tem É ídolo Porque tem marketing Essa é a primeira coisa E segundo Você hoje Se você hoje estivesse jogando Com o teu jeitão De ser um cara na tua Me parece ser um cara Muito equilibrado Muito tranquilo Como é que seria Essa coisa do marketing Você teria que fazer Algumas coisas Para Você conseguiria O marketing Teria que mudar A personalidade É isso? É Você conseguiria mudar A personalidade Não seria muito espontâneo Da minha parte não Sabe Eu teria que fazer De repente Estudar um pouquinho Isso aí Ter uma orientação Do profissional Contratar alguém Para me ajudar também Eu lembro Eu lembro que no final De carreira Já no Cruzeiro Eu deixei meu cabelo Crescer Não sei se vocês Recordam disso Lembro Eu passei a usar tiara Entendeu? O cabelo foi crescendo Então eu fiquei com o cabelão Até o ano 2000 Cabeludão assim E aquilo ajudou bastante Até a chamar mais atenção Da imprensa Da torstida Muita gente xingava também Porque usando tiara Zagueiro de tiara Correto Mas você sabe Que vinha torcedor Após os jogos E me pedia de lembrança Tiara Porque ia deixar o cabelo Crescer Para depois usar também Então eu acho Que eu acho Legal Influenciou Primeiro jogador brasileiro Porque teve um antes Acho que um uruguaio Não sei Ortiz Acho que usou tiara No Atlético Mineiro Se eu não me engano Pode ser o Ortiz Pode ser o Ortiz Sim Então Eu falei Vou usar isso aqui Vou chamar um pouquinho Fazer um pouco mais Atenção para mim E tal E isso ajudou Ajudou um pouco Mas Faltava mesmo Um trabalho Mais profissional mesmo Uma equipe Para me ajudar Porque Não bastava jogar bem Eu não contei a história assim O Galvão acerta O Galvão está do Erra Pô Faltava alguém Para dizer Dos meus acertos também Entendeu Tanto é que O Galvão foi embora Para a Suíça Aí em 90 Eu voltei a ser o capitão Porque o Pinheiro Tinha tirado a faixa de capitão Depois eu pedi perdão Depois de 10 anos Eu pedi perdão Para a Milha Pô Seu Pinheiro Ele falou assim Pô garoto Fui mal com você Eu falei Seu Pinheiro Deixa para lá Vamos viver ali Mas ele sabia Que ele tinha pisado Na bola comigo Boa Não tem nada a ver Com o Mauro Isso é uma decisão Do treinador Aí quando o Mauro Foi Aquele comentarista Gaúcho Botafoguense Luiz Mendes Luiz Mendes Ele falava assim Pô Vem cá Esse zagueiro que está jogando Está jogando bem Eu já vinha jogando bem Por que eu não reparava Faltou um pouquinho De marketing De marketing Porque eu lembro Num jogo que eu fiz Contra o Vasco Lá em Seu Januário Até no final do jogo Eu passei a jogar de volante E o Andrade estava jogando No Vasco Nessa época Eu conheço o Andrade O Andrade adora Fazer o adversário Tomar a sopa de garfo Que é a caneta Canetinha Aí eu lembro Que ele chegou perto de mim Eu estava Em frente A torcida do Vasco Ou das cadeiras Quando ele chegou perto Eu fiz ele tomar a sopa de garfo Bem na frente da social Estou vingando Todos aqueles que você fez Esses lances Eles dão aquele brilho Na carreira do atleta Eu não fazia muito Disso também Você quer ver o cara Mal comparando Mas é mais ou menos Ele deve lamentar Como você lamenta Hoje não tem o Marques O Rivaldo Eu achava o Rivaldo Jogadorasso Mas era um cara Que não aparecia Zero Marques Zero O Rivaldo É um cara que deve Lamentar isso também Hoje em dia E foi o melhor do mundo Jogou muito O Rivaldo era um monstro Poderia ter sido Várias vezes Ele é o melhor do mundo Você falou Gotar do teu jeito Mais sério Mais contido E em 95 Tinha um cara Que era o teu oposto Que era o Túlio Maravilha Como é que era a convivência Com ele lá Você é fanfarrão Até hoje Continua o fanfarrão Mesmo sem jogar Ele está mais em forma Ele está mais em forma hoje Você viu como é que ele está Do forma Ele está Ele está Para treinar agora Mas eu entendi Esse lado dele Porque a torcida gosta Também Tudo maravilha Os gols que ele fazia Ele prometia gols Às vezes ele fazia Às vezes não Mas o torcedor gosta disso Eu entendi Faz parte Tanto é que Temos gerações Daí de 95 E alguns até marcados Por ele Pelo que ele fez Eu tenho um amigo Gota Eu tenho amigo Que botou o nome de Túlio No filho dele Por causa desse título De 95 Pela passagem do Túlio lá E volta aquilo É verdade Que esse nome Eu não vou te falar Mas volta aquilo Que você falou A importância do ídolo De conquistar título Num clube Na geração de torcedores Que você forma Então Aí eu falava com ele Vamos lá botar louco Abreu Pelo amor de Deus É Aí não O cartório Tem que ser proibido Proibir o cartório Eu nem sei Como é que é o nome do louco Como é que é o nome Eu não sei É Sebastian É Sebastian Louco Abreu É Sebastian Abreu Você voltou a encontrar O Márcio Rezende Freitas Gotardo Em algum momento Da carreira Encontrou Abraçou ele Não Conversei com ele Eu expliquei pra ele Que ele é injustiçado Essa história é muito injusta Com ele Eu falei Márcio Sabe o que acontece As pessoas estão analisando O lance do gol Mas hoje Naquela época Você não tinha os outros recursos De TV como não tem hoje Quem está no nível do campo Você não vê a jogada por inteira Você não consegue ter a leitura Quem está na arquibancada Do lado de cima Vê Realmente estava impedido Mas na hora Não dá pra saber Porque quando a bola foi alçada O Bandeira perdeu a visão da jogada Ele não viu quem trombou Quem cabeceou Aonde que bateu essa bola Aí O que a regra fala Na dúvida Deixa a seguir O Bandeira deixa a seguir É uma explicação técnica também Interpretativa Mas é técnica Eu não dá pra condenar O Rezende É parceiro É E aí tem duas coisas Amigo Tem duas coisas aí Primeiro A culpa nem é dele Porque quem marca o impedimento É o Bandeira Primeira coisa E a segunda As pessoas reclamam Mas esquecem do primeiro jogo aqui Que o Túlio ia sair na cara do gol Fez o gol E o cara parou pra dar falta As pessoas esquecem Primeiro jogo Foi O Santos no final deu sorte Porque se o Pantera está inteiro Sem aquela distensão Porque jogou uma distensão Se ele está inteiro A gente venceria lá de 4 5 Não se deu sorte Aquele time de 95 É impressionante A disposição A garra Daquele time É de orgulhar Leandro Ávila Jami Sérgio Manuel O motorzinho O Donizete Jogou com distensão Na uma final Mas hoje Hoje em dia O cara tem uma distensão O cara não joga Uma semana antes O cara jogou com uma distensão O departamento médico Ele não permite Fisiologia não permite Porque vai ver aumento do CK Não sei o que Aí faz a foto O termo Não sei o que Aí vê A cor da musculatura Mas não dá O que ficou marcado É que o segundo gol O segundo jogo Foi impedido O quase gol O quase gol Do Túlio No primeiro jogo Não foi gol Aquele foi gol Para parar o jogo Era impedimento E aí? Não, Tavares Porque o Túlio Inclusive fez o gol Nesse primeiro jogo E o juiz Mandou voltar E marcou a falta E outra coisa O gol dos caras Também foi o toque de mão E vamos nessa Essa vida que segue Eu não sei por que As pessoas reclamam O Tano É Eu não sei por que As pessoas reclamam O Romão Exatamente Ô Lopes Eu não sei se o Gotardo Vai confirmar isso E se é verdade Eu não sou botafoguente Mas eu me lembro Porque aquele grupo De 95 Também Era um grupo Meio encrespado Internamente O elenco Não se dava muito bem Mas resolvia É verdade isso O Gotardo? Não Não tinha problema nenhum Assim não Porque Só se parar para pensar O Leandro Lávia Veio já Com uma certa experiência Lá do Vasco Um cara super do bem O Nelson Que foi para lá O Jami Estava saindo também Na situação difícil Do Grêmio O Sérgio Já estava lá com a gente O Túlio Já com aquela Lua de mel Com a torcida O Gonçalo De boa Pantera de boa O Beto Saindo da base Mas aqueles atletas Desconhecidos Narciso Marcelo Alves O Moisés Subindo também Então todo mundo Queria Fazer sucesso Não queria ter sucesso Então o ambiente Era super bom Os peixinhos Vendo que às vezes Tinha os atritos Os peixinhos Ficavam quietos Os pequenos Eles não tomavam partido Mas é lógico Que tinha um pessoal Que se identificava Mais com o Túlio Tinha um pessoal Que se identificava Mais comigo Com o Sérgio Manuel Com o Wagner também O Wagner também Era doido Ele chegava no vestiário Lá dizendo que tinha Um monte de história Para contar Pelo amor de Deus Não tinha muito Ele não enxergava direito Não? Ele tinha que perguntar Magne? É Não sei Eu acho que não Isso é outra lenda Isso é outra lenda Isso é outra lenda Isso é outra lenda Isso é uma lenda Ele não enxergava bem a noite Ele não enxergava bem a noite Noite é isso aí Com o jogo Ele não enxergava Mas sabia da vida Dos outros à noite Sabia tudo Eu estava sabendo aí Teve neguinho Que foi para lá Não sei aonde Não sei quem Fofoqueiro do cacete Você faz coleção de camisa Quando você trocava camisa Você faz coleção ou não? Eu tenho algumas Eu levantei aqui Eu saí aqui em um momento Para pegar uma camisa Eu acho que essa camisa aqui Você não deve ter na tua coleção E você deve sentir muita falta De não ter essa camisa na tua coleção Você vai explicar por que Você não tem essa camisa na coleção É a camisa do Borussia Dortmund Da Alemanha Por que essa camisa não está na tua coleção? É porque foi a decisão de um treinador O treinador na ocasião Ele escolheu mão para um grupo E ele chegou a falar para o presidente Na época do Zé Perrella Que era o presidente do Cruzeiro Ele falou Eu quero que você traga quatro atletas Para reforçar o jogo O jogo decisivo lá no Japão E ele montou um grupo Ele selecionou Ele excluiu mais ou menos De oito a dez atletas Desse período de ajuste Durante o campeonato brasileiro E eu fui premiado Ele me tirou desse jogo Mas assim Eu acho que ele tem todo o direito Era o Nelcinho, né? Era o Nelcinho Batista Ele tem todo o direito De fazer isso, sabe? O que não tem direito É humilhar as pessoas Durante aquelas semanas Que antecederam a saída da lista A relação Eu fui fazer treinamento específico Na Universidade de Minas Gerais Que eles tinham lá Um frigorífico gelado Tinha que treinar lá dentro Pediram meu passaporte Passaporte da minha família Da minha esposa Me deram casaco Deram bolsa para viagem Tudo aquilo No fundo, no fundo Eu sabia que era um engano Eu falei Isso aqui, para que estão fazendo isso comigo? Não precisa fazer isso daí Não é melhor ser sincero Não é melhor ser a verdade Ser dito Papo reto, né? Não precisava fazer essa baixaria É isso que me deixou muito magoado O fato de jogar esse titular Tudo bem Eu gostaria de ter jogado Ter viajado Mas é a opção dele agora Ser baixo Fazer isso com uma pessoa Isso é necessário Não existe Isso é necessário Você chegou a falar com ele? Você falou com ele depois? Não, eu cheguei a encontrar com ele Lá em Campinas Que nós moramos lá Não, não Digo logo depois Logo depois que você soube Que não ia viajar Nunca mais Não adiantou Falar o que com ele? Ele falou assim Vou dar a lista hoje aqui Porque está muita pressão Muita coisa Estão falando muita coisa Abriu o papel Após o treino Todo mundo sentou assim Eu já senti no meu coração Que eu estava fora Ele pegou Deu uma relação Mas mesmo sabendo Que eu estava fora Foi uma sensação horrível Horrível Eu tocava no chão Para saber se o chão estava ali Algo assim Porque eu não teria mais Uma oportunidade De jogar um jogo desse Eu já estava com 36 anos Mais ou menos Caramba Eu não teria uma outra oportunidade Porque para jogar esse jogo Você tem que ser campeão De novo E eu falei Eu vou jogar onde? Não são todos os clubes Que estão brigando Por esse caneco Aí depois jogar Eu falei Pô, acho que vai ser A última vez na minha vida Eu posso um dia ser trabalhador Ser integrante da comissão técnica Ser diretor Só Mas Você viu o jogo? Você chegou a ver o jogo Ou nem quis saber? Não, eu vi o jogo Torceu contra? Fiquei em claro Fiquei em claro Torceu contra? Não Torceu não Não, né? Lógico que não Tinha os companheiros lá Eu tinha amigo do outro lado Julião Lembra o Julio César? Negão? Sim Zagueirão Eu fui na despedida dele Lá na Muralha Amarela Quando ele foi fazer o jogo Despedida Ele chegou na frente da Muralha Que negócio é Cara É coisa única É coisa única Você botar Torcedores ali Esse é um carinho Que a torcida do Borussia Tem por ele É algo assim Descritivo E aí ele chegou lá Ele falou assim Pô, mas O Julião Cadê o Gotardo? Cadê o cara? Aí o Gonçalves que falou assim O homem não trouxe ele não Pô, como ele não trouxe o cara? O cara ralou pra caramba agora Esse jogo aqui Ele tá de fora Pô Eu não conseguia dormir mesmo Sério Perdi uns 5 quilos Caramba Chupado Você falou do preto e amarelo Que são as cores do Borussia E o preto e amarelo Não vai falar da São Clemente não, né? O Vado vai São Clemente Porque tem uma pergunta Tava aqui no telefone Até conversando com ele Eu disse Ó, estamos gravando aqui Com o Wilson Gotardo Você quer participar da live? Pô, não posso Que eu tô gravando aqui Pro Globo.com Ele é clementiano É botafoguense E mandou uma pergunta pro Gotardo Solta aí Ele pretende um dia Trabalhar no Botafogo Exercendo qualquer função Já que ele é um cara Que tem uma inteligência Diferenciada Um cara Um cara Que Eu, aliás, nem sei Se ele trabalha já No bastidor de futebol Mas se não Como é que é A relação dele com o Botafogo Se um dia ele pretende ajudar Já que o Botafogo É um time que precisa De ajuda de torcedores, né? E de Enfim Figuras históricas É o Marcelo Adnet Gotardo Já teve passagem No Botafogo 2014 Você pretende voltar Ainda que você tá fazendo aí É uma passagem Muito difícil, né? Aquilo ali Até hoje Pra mim tá incompleto Eu não consegui fazer Tudo o que eu pretendia É Lógico que Por ser um diretor técnico Eu tinha limites Também, né? Mas eu fui muito além Também do que eu tinha que fazer Eu fui muito além Eu fiz coisas assim Que vocês nem imaginam Usando Dinheiro do próprio bolso Depois foi ressarcido Obviamente Eu recebi de volta Mas coisas que eu não precisava fazer Infelizmente chegou Num clima Um momento Onde ninguém confiava em ninguém Ninguém queria se entregar Mais pra ninguém Passou cada um pra si Perdeu todo o espírito De coletividade Não tinha mais a credibilidade Porque não se pagava Falar de filha Não tinha como contornar De repente Fala assim Não tá em dia Mas o Botafogo Não precisa pagar por isso O Botafogo Tem condições de permanecer Na Série A Tentei muito com esse discurso Reuni os gringos todos Que sabem que os jogadores gringos São inteligentes Sabe que tem Um exemplo louco abriu Que você vê o nível do cara E tinha O Ferreira Um grandão atacante Tinha o Bolate Volante Tinha o Ramires Os caras são espertos Eu tive que reunir os caras E falei assim O que vocês querem aqui Vocês são inteligentes Por que vocês não podem ajudar A gente a mudar O quadro aqui Qual o problema de vocês Eu papo reto com os caras Não é de diretor De homem pra homem mesmo Aí um começou a olhar pro outro Assim Aí eles abriram o jogo pra mim Mas a situação já tava difícil Esse abriu o jogo Chegou a citar alguns nomes Situação difícil Tinha outros jogadores Também polêmicos Mas também Que ser bem administrado Bem conduzido Eles davam a alma Que era o caso Do Carlos Alberto Que hoje é comentarista E canalizou mal Alguns momentos Mas porque precisava De uma orientação Enfim Eu pretendo sim Um dia voltar Eu não sei se seria Como um auxiliar técnico Eu vou citar o do Paulo O Paulo Tuara Que tá lá hoje Ou um diretor técnico Eu acho que eu tenho condições De ajudar o clube sim Como eu já tinha mapeado Todos os problemas do Botafogo Da base até lá em cima Havia um cabide de emprego Também havia lá Tinha mais de 500 funcionários Também Eu não sei dizer hoje Quantos é que tem Mas eu sei que era muita coisa A folha era alta Eu via muitos jogadores da base Saindo sem mais Sem menos Eu não entendia isso O que tá acontecendo aqui A ato de indisciplina Não pode ser ato de indisciplina Pô Essa mulher é folgada Mas se todo O grande jogador Comete algum ato de indisciplina Não pode ser dispensado Tem que ver o que tá acontecendo Quer dizer Aí eu fui apurar estudo Aí vi jogador dispensado Indo pro Corinthians Indo pro Cruzeiro Indo pro Figueiredo Falei Pô, mas o cara tá caindo pra cima Ué, como é que é a situação? É punido e cai pra cima? Então muita coisa que ia acontecer Que eu não concordava, né? O Botafogo foi E pagou o preço Pagou o preço, sabe? Então eu queria ter continuado Em 2015 Eu não continuei Por decisão do diretor Porque eu já tinha Até o plano grama preparado Tinha muito espaço Pra preencher ainda, né? Mas eu tinha muitas ideias Boas pra isso Formatação de contrato Com direitos e deveres Eu já tava gastando esse tempo Com o advogado do clube Você tem um atleta Ganhando 100, 200, 300, 500 mil E tem aquele cara Que ganha 10 mil Às vezes ele é mais barato Aquele que ganha 100 Do que aquele que ganha 10 Depende do comportamento Do profissional Se o cara que ganha 10 Vai pra balada E leva o garotado Pra base Pra noitada Esse cara é caro Pro clube Agora aquele cara Que ganha 100 É profissional Dedicado Ajuda A desenvolver talento O jogador da base Ajuda o treinador Ajuda o departamento médico Dá as ideias É líder positivo Esse é jogador barato Pro clube Então você tem que analisar Cada caso De uma forma diferente E isso dá trabalho Não dá pra ser de orelhada Não dá pra ser de orelhada Isso dá trabalho Dá trabalho Dá desafeto Dá sentimento de revolta Se gera inimigos Se destrói De repente Metas Que não são interessantes Pro clube Gera tudo Agora se você quer um cara pacífico Bonitinho Água com açúcar Eu não sou esse cara Eu não vou Teve um dia Que um torcedor falou assim Pô você é meio metido Eu falei Metido cara Eu não contei nem metade Das coisas que aconteceram aqui Como é que eu posso ser metido Se eu contar toda a verdade Você vai torcer pro basquete Boa Você vai torcer pro futebol americano Por isso que eu prese Porque também tem verdades Trabalhou com o Jobson lá Né Gotardo Trabalhei com o Jobson Não deu um problema Não deu? É mesmo Nenhum problema Eu conversei com ele Quando ele voltou Ele ficou trabalhando lá Em general Aí ia monitorando Né E o Jobson é um jogador Que ele bem Ele ajudaria muito Apesar que ele nunca chegou A ficar bem outra vez Né Eu falei Jobson Vem cá Já duas semanas Estavam me cobrando Pra ele subir Né Pra ele voltar Eu vou conversar com você Cinco minutos Eu não quero saber A cor do seu cabelo O carro que você usa Qual o tipo de alimentação Eu quero saber de você Aqui jogando E treinando O que você quer fazer? Não Eu quero mais uma chance Na minha vida Eu falei Então o assunto está encerrado Você vai voltar a treinar E vai jogar Jogar o treinador põe Né Me deu um aborrecimento Só uma vez que ele perdeu A hora do treino Que ele dormiu demais E estava domínio Em general severiano Só essa vez Que ele vacilou Também Tem que entender Também não dá pra O mal ou bem O mal ou bem Ele estava em general severiano Então Mas aí Ele não se condicionou adequadamente Eu vi a entrega dele em campo Você vê aquele jogador É igual aquele jogador Que na pelada Joga muita bola Mas se colocar no meio De profissional O cara some O jogo estava mais ou menos assim Ele Se ele fosse jogar uma pelada Futebol amador Ele ia estraçalhar Mas quando ele Entrou no meio profissional Ele ficou muito abaixo Porque o condicionamento físico De ele estava abaixo A mente também Ele não estava com a mente forte ainda Então isso levaria mais um tempo Enfim Contou a história toda Por que ele foi Suspenso lá na Rábia E foi fazer um exame de rotina Um exame surpresa Ele falou Pô, mas como exame surpresa? Vou fazer o exame a urina aqui E essa urina vai chegar aonde? Então ele ficou com medo Essa urina podia ser adulterada Ele falou Não vou dar urina Ele falou Então ele contou toda a história pra mim Então muita coisa assim Que às vezes a torcida não sabe O Jobson está jogando hoje em Rondônia No União Cacoalense Está lá em Rondônia Triste O que você está fazendo hoje em dia? Está ligado ao futebol ainda? Eu continuo Eu fiz o porção Não quis mais trabalhar em clubes assim Que não pagam Que não ajudam Que não tem estrutura Só tive proposta assim Infelizmente Tentei pegar uma base de um clube bom Quase deu certo Estou no mercado também Como diretor técnico Conversei com alguns amigos meus Treinadores Da minha geração Para de repente fazer algum trabalho Com eles na comissão técnica Para um recomeço Depois eu saio Aí eu vou andar com as calcas pernas Também Que eu preciso recomeçar Mais ou menos aquele marketing Que nós fomos lá atrás Sim No nome de novo E não é visto Não é lembrado Pois é E fazendo alguns contatos É óbvio que também Tem currículo lá na Ásia também Tentando alguma coisa Vinha fazendo Agora tudo parou É Agora É agora Para voltar É devagar Ô Gotardo Fluminense 96, 97 Você passou por ali? Passei Foi assim Virou o ano 96 Eu estava lá Na General Severiano Tentando De repente Uma renovação de contrato Aí o presidente Que assumiu Que foi o Rolim Ele não demonstrou interesse E ele contratou O João Santana Que também não manifestou Ou seja A Bíblia fala Quem não é contra Porque é a favor Então como ele não era a favor Ele se tornou contra Na verdade Contra minha permanência Então não houve a renovação Aí eu falei Vou tirar umas férias Com a minha família Nunca tinha viajado Com a minha família Na verdade Uma viagem Aí eu fui lá Para Orlando Primeira vez Virei o ano lá Na época Já tinha já As três filhas Que estão casadas hoje Mas eram pequenas E bom E voltei Voltei para o Rio O Vasco Demonstrou interesse Eu jantei com o doutor Eurico E com o Calçada O senhor Calçada E quase que acertamos O doutor Eurico Era deputado federal Então ele viajava muito Falei Doutor A gente tem que dar evolução No contrato Nisso o Fluminense Me procurou Era a série B Eu falei Ok Vamos conversar Conversando com o Fluminense Num dia Tinha uma reunião Com o Fluminense Lá Que era um senhor Que era um trade Sabia tudo De Bolsa de Valores Ele que estava Conversando comigo Argrives Senhor Argrives Ele Eu estava na calçada Da Avenida Rio Branco Eu toco o telefone Era o doutor Eurico Falei Gostardo Que história é essa Você está indo lá Para falar com o Fluminense Falei Doutor Eu estou esperando Uma semana aqui Para conversar Eu não consigo Falar com o senhor Está difícil Eu tenho que dar sequência Na minha vida Eu tenho que dar um jeito Não, mas o Vasco Não vai em leilão Falei Doutor Eu nunca Nunca fiz leilão E nunca prometi Para o senhor Também exclusividade Eu só quero tocar Na minha vida Eu falei Então tá Então o Vasco Aparecemente Você retira do negócio Muito obrigado Eu agradeço Um abraço Para o senhor E peguei Fui para a reunião Conversei com o Fluminense Fiquei lá Por dois meses Dois meses e meio Aí o Cruzeiro foi Pagou uma multa Recisória E me contratou A pedido do Paulo A minha estreia A minha estreia Com a camisa Do Fluminense Foi contra o Cruzeiro Lá na Independência Ganhamos de dois a um Lá Um jogo amistoso Ninguém se lembra Isso foi que ano Noventa e sete Noventa e sete Início noventa e sete O talento do Gotado Não merecia aquele time Não Não merecia não Porra noventa e sete Ele ia fazer dupla Com o Mauro Galvão No Vasco Ia ser aquele time Ia porra Que era o Odivan Aí ele trouxe o Mauro Depois É Eu achei uma foto minha Aqui Eu achei uma foto minha Com a camisa do Fluminense Acho que não tem aqui não É Essas coisas é melhor Esconder Não Faz parte da história dele É melhor É vergonha Essas coisas Eu hein Cara Eu estou muito feliz De bater esse papo Com você Gotado De verdade Você é um dos caras Que eu tenho Um bom orgulho De ter vestido a camisa Do Botafogo É um cara sério Sempre foi um cara sério Nunca foi de gracinha Então você nunca Mesmo quando saiu Do Botafogo Hoje em dia Isso é normal As pessoas têm O menor respeito Pelos clubes Gotado Você sempre foi um cara sério Sempre foi um cara E foi jogar no Flamengo Né Lopes Foi jogar no Flamengo Mas foi jogar Foi ser campeão Em cima do Botafogo Inclusive Isso Sempre foi um cara De respeitar a instituição E isso te levou A tanto tempo de carreira Então Pra mim é um maior orgulho Bater esse papo com você É um maior prazer mesmo Um capitão Um capitão Um verdadeiro capitão Coisa que falta muito Hoje em dia Aí cara O capitão na verdade Tem outras atribuições Não é só você tirar O Paruimpo O cara coroa Vai muito além disso É isso que eu falo Às vezes Você quer um capitão Com açúcar Pra que serve isso daí Talvez por isso Que lá no Guarani O presidente não entendeu Apesar de ser um garoto Despreparado Pra ser capitão Mas a minha ideia Era boa Olha uma coisa Que ele me perseguiu Tinha um jogador Que tomou uma conta velada E tinha que fazer uma cirurgia E o clube Não queria pagar No treino Eu falei Não se preocupa não Vamos vender o que a gente tem A gente paga a cirurgia Eu tinha toca-fita de gaveta Bandeja 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 Bandejinha Bandejinha Já tava fazendo uma vaquinha Pra fazer a cirurgia do cara Aí isso vazou Aí o cara ficou Pê da vida comigo Fale Isso não é bagunça Aí o Guarani Pagou a cirurgia Deu certo Acabou dando certo Acabou dando certo Então foi pegando Picuinha e picuinha E eu não renovei o contrato Aí quando ele contratou Três zagueiros Três zagueiros não acertaram Foram embora Aí só tinha eu Aí ele falou assim Não, agora eu vou aceitar O que você A sua proposta Ah, filha da É Aí eu falei assim Agora não quero mais Aquela proposta não Falei Não é mais aquela proposta não Aí eu aumentei Certo, porra A minha esposa A minha esposa Tá aqui Aí ela Eu falei assim Vai comigo Só pra você ver Como é que ele me trata Eu levei a minha esposa Sabe Ela não vai me deixar mentir Sozinha não, tá É Minha esposa Com a minha filha Aí o presidente Falou assim pra mim O próximo contrato Eu vou te pegar Eu falei O que é isso, presidente Eu tava falando isso Na frente da minha esposa Ele me pegou realmente É Eu fiquei um tempo parado Preso lá, né É E o Guarani Aí ele vendeu depois pro Botafogo Foi assim Aquela época do Aquela época do Do passe, né, cara Que você tinha o passe Preso ao clube Aquilo Era uma escravidão, né, cara Se o clube não quisesse Você ia ficar lá treinando E a hora que ele quisesse Ele vendia Hoje você tem o direito esportivo, né Que ser um atleta Ele não pode nem treinar separado Que isso aí já motiva Já de rescisão E de um processo Entendeu? Então, assim O clube treinava de manhã Eu tinha que treinar na tarde E às vezes Locais diferentes, tá Se coincidisse Tinha que ser local diferente Não pode ser no mesmo Tinha que treinar no CT lá sozinho E o pessoal no estádio Era assim, né Parecia um doente mesmo Uma pessoa com Escravidão Então, por isso que eu falo Pra ser capitão Você tem o seguinte Apesar de ser um direito Constitucional Fazer greve Eu sempre fui contra Eu acho que a trânsito O bom não deve fazer greve Ele deve sim lutar Pelos seus direitos Mas não fazer greve De treinamento, sabe Isso é um outro assunto É prejudicial Pra carreira Pro time Pro desempenho Do grupo Individual Você pode criar Outros mecanismos Pra reivindicar Os seus salários As suas coisas, sabe Então eu sempre fui contra isso Eu acho que isso É parte de ser capitão Capitão que incentiva a greve Pra mim é fake Não é um líder Positivo O Lopes está te elogiando Eu o tempo todo Até te mandando mensagem Porque o Lopes é vascaíno Você sabe, né Ele fica puxando saco Nunca, nunca foi Nunca foi Isso é uma lenda Isso é uma daquelas lendas De Gotardo Dizer que você Só sabe É a mesma coisa Dizer que você Só sabia bater Que o Araújo é homem Essas são essas lendas Aí que existem Então, de verdade Eu sempre fui botar fogo E de verdade Você é um dos caras Que tem lá Na minha prateleira Lá Como os especiais Assim que passaram Pelo Botar fogo Está te dando mole, Gotardo O Alex tem a barba Passa hidratante na barba É verdade Você sabia, né Victoria's Secret Essa barba aqui Isso aqui tem história Isso aqui Cada filho desse aqui É um atacante Que eu eliminei Da face da terra, Gotardo Aqui é sininho Aqui Aqui não é molezinha, não Você era Na minha zaga Eu e você Você seria o técnico Ou seria o zagueiro Aquele zagueiro truculento E ele seria o zagueiro ruim 23 Aí não dá Aí não dá Está mandando o nosso convidado embora Porra O que? Porra, está falando besteira aí, Alex Porra, só fala besteira Joguei na Europa Jogou na Europa, porra Jardim Europa É em São Paulo Jardim Europa Está maluco É a quinta divisão de Portugal Bom senhor Primeira divisão Farense Naquela época Portugal nem era Europa Primeiro lugar É, tá bom Joguei na Europa Bom, Gotardo A gente sempre pede aqui Para o nosso convidado Para a galera que está em casa Nesse período aí Para dar uma dica O que você está fazendo Nesse período aí de quarentena Está vendo filme Está vendo jogo antigo Está lendo livro Está vendo uma série Dá uma dica aí para a galera, Gotardo Eu Um pouquinho de cada, né Mas eu cheguei na fase dos nerds também, né Então hoje Perto, né E tem três que moram fora Então a gente fica muito No FaceTime Nas imagens, né Na conversa E faço a visita, né Eles vão para lá Eles vêm para cá E só muito cuidado com isso Basicamente é isso, né Eu não sou bom de culinar Não sou bom de cozinhar Mas faço meu churrasco aqui Tem aqui uma churrasco Boa Boa A gás Faço alguma coisa assim Bem simples Eu sempre fui muito caseiro Tranquilo, né Bastante filme Vejo Vejo os documentários também Estou acompanhando alguns documentários Netflix sobre o futebol Da época lá No início de tudo Na Inglaterra Eu acho Achei meio chato Meio arrastado isso aí Inglestino É, mas o início Você vê como existia um preconceito Como o futebol era elitizado Até que chegou na classe operária Depois A qualidade dos operários Foram crescendo E um dos líderes Que depois se tornou Presidente da Federação Inglesa Por 35 anos Na humildade Ele reconheceu isso aí Ele nunca desfez Do trabalhador Muito pelo contrário Ele ajudou Uma história bacana Nesse sentido Sem preconceito Existiam preconceitos Daqueles Soberros Mas ele nunca foi E também tem outros documentários De basquetebol Estou vendo também Do Marco Jogos antigos Jogos antigos também Eu vi a Copa de 70 Agora você vê mais detalhes Com os olhos do treinador É bem diferente Então eu consegui enxergar Coisas que Por exemplo No Clodoaldo Fantástico jogador O Clodoaldo O que ele jogou O Rivelino também Substituindo o Gesso Fazendo um segundo volante Fazendo box to box Área a área Quer dizer Correndo muito Marcando Rivelino marcando Pra caramba Coisa que eu não imaginava Não imaginava Nessa queda Gotardo Eu até comentei aqui Que eu assisti também E assim Porra A gente viu o Pelé O Pelé O Pelé Voltando pra marcar Voltando aqui Na cabeça de área Aqui Como volante Pra receber a bola E iniciar o jogo O Pelé Voltando pra marcar Hoje você vê Um monte de cara Mais ou menos Com a preguiça De marcar De voltar pra recompor O pessoal fala hoje O Pelé voltava Pois é A jogada Lembra a jogada Quando não fala De defesa do Banks No cabeceiro do Pelé O início da jogada Você lembra Que o Carlos Alberto Torres Deu um passe De três dedos Pro Jairzinho A bola passou assim Ao lado lateral esquerdo Fazendo a curva Saindo Aí o Jairzinho Foi e cruzou O Pelé cabeceiro Mas o passe Do Capita Lá atrás Coisa linda Coisa linda Coisa linda Além de riqueza Além da estrutura Tática Que o Zagallo Armou Que não é Um negócio comum É praticado Nos dias de hoje Não sei como O Zagallo Enxergou aquilo lá Aquele grupo Enxergou O Zagallo Não sei Porque devia ter Uma união tremenda Entre eles Além do tempo Como é que você Administra essas feras todas O que jogava o Tostão Também Pouca gente fala Do Tostão Mas a mentalidade Era outra também Se tem o Neymar Ali no meio Já dá uma encrenca Porque o Neymar Já ia achar Mais do que era Tem essas coisas Os valores mudaram Eu sou fã do Neymar Mas eu acho assim Que tem muita gente Que acha que joga A bola Bem mas não joga Tanto assim também O Neymar Tá sobrando ainda Entendeu É isso aí O Neymar é alvo É alvo pra tudo É isso É verdade Depois sou eu Que pergunto Todo dia do Neymar Quem pergunta Eu quero 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 Aqui no programa Eu tenho uma divisão Os prós e os contra Neymar A gente vive nesse embate Mas essa Essa seleção de 70 Ela Ela desmistificou Um monte de coisa Uma coisa Botaram Que as pessoas Aquela seleção Era muito lenta O futebol era lento Pombas Mas o futebol era lento Tanto pro Brasil Quanto pros adversários Só que o Brasil Era o ritmo do jogo Daquela época O Brasil sobrava Técnica E em 70 Com o Zagallo Taticamente A gente sobrou Deu o espetáculo Eu fiquei encantado Fiquei encantadaço Com essa bola dentro Da televisão Que passou Você vê O Clodoaldo Quantas transições Ele fez Tem que falar transição Porque se não falar isso Vamos dizer que você é ultrapassado É verdade Quantas vezes ele entrou na área Pra finalizar O Clodoaldo Um volante Primeiro volante Ele fazia opção Toda hora Nas ultrapassagens Aquilo já era moderno Pros dias de hoje O que você tem Você treina menos É o meu modo de ver Treina menos Porque você está Tudo qualificado Tudo bonitinho Tem que ver o CK Não pode isso aqui Não pode aquilo Não pode bater falta Depois que acabou o treino Não tem treinador Que faz isso Porque o fisiologista Que vai dar lesão Aqui no quadrispe Só que o jogador Nunca vai saber Bader falta Nunca vai ter Um aproveitamento Porque não treina As dimensões do campo Também diminuíram Ou seja Se você tem um jogo Mais ruim Tem Mas você está bem preparado Para isso também Então Hoje Se você tem uma equipe Taticamente Bem estruturada Sabe Uma equipe forte Você não precisa Ter uma equipe talentosa Pode ser Não é uma regra Mas ter uma equipe Bem estruturada Sabendo das tarefas Aproveitando bem A bola parada Não precisa ser É um time competitivo De gênios O ideal é ter as duas coisas Mas nem sempre dá Para ter as duas coisas Você tem que ter Uma folha de quanto? De 15? É Não dá É a folha do Flamengo Por isso tem que torcer Às vezes No caso do Botafogo Que dê tudo certo Uma ESA É verdade Vem em boa hora Que faça um aporte Para dar uma reestruturada Um recomeço No clube Para contratar Grandes jogadores Conquistar títulos Atrair novas receitas E os investidores E os investidores também Têm os seus lucros É natural É lógico E principalmente E principalmente Cuidar das divisões de base E não ter pressa Para vender E acaba vendendo mal O que acontece muito Com o Botafogo O Botafogo até surgem Alguns bons valores Mas são vendidos Para o Mariola Porque o clube Está desesperado Naquele período Que eu passei lá Lopes Tinha lá o volante Que é o Matheus Foi para o Palmeiras Eu estava lá Eu estava no meu radar Está no Barcelona Agora ele Então Aí estava no meu radar Em 2015 Eu já ia subir Com esse garoto Porque eu já tinha A formação dele Ele é conhecido como Matheus Piu Piu Uma coisa assim Um apelido Eu falei Vou trazer esse jogador Para cima Para ficar comigo aqui Já preparar ele Então você pega Um jogador Para preparar Desse pote E tem uma S Atrás Os caras falam Pera aí A S A não vai aceitar Vender por 5 mil É reta Então você vai ter Outro respeito No mercado São outros Simples também Votado Queria agradecer muito A tua participação Show de bola Um cracaço Dentro de campo Super campeão Entende tudo também Fora das 4 linhas Sucesso para você Na sequência Da tua carreira Saúde para a família Que é o mais importante Nesse momento Eu agradeço Muito bacana Conversar com vocês Também Eu sei que vocês São apaixonados Por futebol Querem bem no futebol Assim como eu Sempre Nós podemos contribuir bastante Seja com humor Seja com conhecimento Seja com as ideias Também Contando as histórias Também Para o torcedor Entender os nossos lados Também Isso é bacana Um espaço bacana Que vocês abriram Hoje para mim Valeu Gotardo Eu só devia ter jogado No Vasco Devia ter jogado No Vasco Valeu Gotardo Valeu Obrigado 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 Vou não cair Essa peste não Vou não cair Essa peste não Peste não Peste não Peste não Compibola Compibola Para o torcedor Para o torcedor Para o torcedor